Olá pessoal, esse é o vídeo de estreia da nova série do EF Science, as ganhadoras do Nobel de Física. Olá, meu nome é Larissa Nascimento. Olá, meu nome é Cristina Lorenzetti e este é o canal do EF Science. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Donald Strickland e a física dos lasers. No ano passado, em 2018, o Comitê do Prêmio Nobel de Física resolveu laurear pesquisas que fossem relevantes para uma tecnologia muito importante nos tempos de hoje, os lasers. Nesse vídeo nós falaremos de uma das pesquisas que foram laureadas, desenvolvida por dois dos três laureados, que foram Donald Strickland e Gerardo Mourou. Esses dois cientistas desenvolveram uma técnica de amplificação de lasers. Antes de começar nossa discussão, quero te fazer a seguinte pergunta. Quando você pensa na imagem de um cientista, o que vem na sua cabeça? Por acaso você imagina aí um homem de jaleco branco trabalhando sozinho em um laboratório? Eu acertei? Então, fique sabendo que essa é uma concepção que foi construída ao longo da história, como se a ciência fosse algo construído predominantemente por homens. Mas isso não quer dizer que somente homens trouxeram contribuições às ciências. Nós temos exemplos de várias mulheres que também desenvolveram inúmeras contribuições para as mais diversas áreas das ciências, graças à curiosidade e à engenhosidade delas. A cientista mais reconhecida, e que talvez você tenha pensado, é Marie Curie. Ela foi a única mulher a receber dois prêmios Nobel, um na Física e um na Química, no início do século XX. Apesar da existência de várias mulheres cientistas, quando analisamos o prêmio Nobel de Física em específico, nós temos uma triste realidade. Somente temos três mulheres que foram laureadas, ao passo que nós temos 210 homens premiados. Apesar dessa triste realidade, é importante nós sabermos quem são essas mulheres que foram laureadas pelo prêmio Nobel de Física. Além de Marie Curie, a cientista Maria Guaypert Maia recebeu a laurea, em 1963, pelo desenvolvimento de um modelo nuclear para explicar o núcleo atômico dos átomos, baseado em conceitos de mecânica quântica. E por último, no ano passado, Dona Strickland foi a responsável por desenvolver uma técnica de amplificação de lasers, que nós vamos comentar nesse vídeo, e foi considerada a terceira mulher a receber a laurea, depois de um período de 55 anos. Mas quem é Dona Strickland? Essa cientista nasceu na cidade canadense de Guelph, no dia 27 de maio de 1959. Em 1981, Dona Strickland se graduou em Engenharia da Física na Universidade McMaster, no Canadá. Em 1999, na Universidade Rochester, localizada em Nova Iorque, Dona Strickland cursou seu doutorado em óptica. E desde 1997, ela trabalha como professora associada na Universidade de Waterloo, no Canadá, liderando pesquisas sobre a área da física dos lasers. E qual foi a pesquisa que Dona desenvolveu? Sob a orientação do seu professor, Gerardo Moulu, Dona desenvolveu uma técnica de amplificação de pulsos de lasers. O princípio básico do solucionamento dos lasers presentes nos apontadores ao laser, nos leitores de código de barro e na fibra ótica, consiste no processo de emissão estimulada, desenvolvido teoricamente por Albert Einstein no século XX. Após 50 anos, graças aos esforços de diversos cientistas, foi possível construir o primeiro laser semelhante ao que nós temos hoje. Um desses cientistas é Charles Townes, que desenvolveu a primeira espécie de laser na faixa do micro-ondas, que na época foi chamado de laser. Em 1958, Townes e o pesquisador Arthur Scholler propuseram, teoricamente, a possibilidade de se desenvolver um laser óptico, que futuramente veio a ser chamado de laser. A primeira construção do laser, como compreendemos hoje, foi desenvolvida em 1960 pelo cientista Theodore Mayman. Ele desenvolveu um laser baseado no uso de um cristal de rubi. Claro que sabemos que o laser não alimentou apenas as histórias de ficção científica, como na franquia Star Wars e o seu respectivo raio da morte. O laser tem inúmeras aplicações na indústria e na medicina, e é aí que entram as contribuições de Dona Strickland. Para isso, antes de a gente compreender a pesquisa de Dona Strickland, é importante nós comentarmos brevemente sobre o funcionamento e a constituição do laser. A palavra laser é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Em tradução livre, significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. É justamente esse conceito que foi desenvolvido por Albert Einstein. De maneira geral, os lasers são constituídos por um meio amplificador, que consiste em uma região onde os átomos e moléculas sofrem um processo de emissão estimulada. Uma fonte de energia responsável pelo desencadeamento desse processo de emissão. E, finalmente, dois espelhos, um totalmente reflexivo e um semi-transparente. Basicamente, o processo de emissão estimulada ocorre quando uma fonte de energia excita os elétrons que constituem átomos ou moléculas. Quando isso ocorre, há emissão de fótons, que são consideradas como partículas de luz. Tudo isso acontece dentro do meio amplificador. Essas partículas, na forma de energia luminosa, também excitam outros átomos, fazendo com que aconteça uma espécie de reação em cadeia. A finalidade dos espelhos é fazer com que esses fótons, ou essa energia luminosa, possa ser refletida. E aí, no caso, um dos espelhos, que é semi-transparente, permite a saída do laser. Essa configuração permite que a luz seja constituída por fótons emitidos na mesma faixa de frequência. Ou seja, os abonadores a laser que vocês compram nas lojas emitem luz na faixa do verde ou do vermelho do espectro eletromagnético. Entretanto, por conta do comportamento dual da luz, que pode se comportar tanto como partícula como onda, o laser também pode ser compreendido como uma onda eletromagnética. No caso dos lasers comuns, a onda eletromagnética é emitida em fase e na mesma frequência, configurando o laser, um dispositivo que consegue emitir luz em uma direção bem definida. Agora, podemos falar sobre as contribuições de Dona Strickland. Na mesma época em que ela estudava na Universidade de Rochester, o desenvolvimento de pulsos de luz com lasers com alta intensidade se tornaram recorrentes entre os cientistas. Só que eles estavam enfrentando o seguinte problema. Na medida em que eles tentavam aumentar a intensidade dos lasers, o meio amplificador acabava sendo danificado. Reconhecendo esse problema, Strickland e seu orientador se basearam em uma tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial para resolver esse problema de pesquisa. Se você prestou atenção, comentamos que os cientistas estavam procurando aumentar a intensidade dos pulsos de luz laser. Como você intuitivamente sabe, pulsos consistem em algo que se propaga em um tempo de duração muito curto, o que difere dos lasers comuns, que podem se propagar por um longo período de tempo. Os chamados lasers pulsados são caracterizados por pulsos de luz que são intensos, mas que são emitidos em um intervalo muito pequeno de tempo. Eles são constituídos pela soma de várias frequências de onda. Dessa maneira, um pulso de luz laser é constituído pela soma de diferentes frequências presentes no espectro eletromagnético. Para você não ficar muito perdido, eu vou te trazer um exemplo. Existem lasers pulsados que são desenvolvidos por meio de amplificadores com átomos de titânio presentes em cristais de safira. Nesses amplificadores se podem emitir fótons por meio do processo de emissão estimulada, que são desde o espectro visível até o infravermelho. É considerando esses conceitos que podemos entender a pesquisa desenvolvida por Strickland e seu orientador. A técnica conhecida como Shippard Pulse Amplification provoca a separação das frequências dos pulsos de laser. Mas como assim? Para você entender isso, podemos pensar na analogia do experimento da dispersão de luz atribuído a Isaac Newton, onde a luz branca, ao passar por um prisma, sofre dispersão nas cores que compõem o espectro eletromagnético. Na pesquisa desenvolvida por Strickland, por meio de componentes ópticos, como prismas ou grades de infração, os pulsos de laser sofrem dispersão em seus componentes de frequência. Isso provoca um atraso da trajetória das diferentes frequências de onda, o que provoca uma diminuição na potência luminosa do laser. Após isso, as componentes de frequência que constituem o laser são amplificadas separadamente, e isso faz com que não haja danificação no meio amplificador. Por último, um arranjo de prismas ou grades de infração recombina essas frequências, esses componentes de frequências, com sua duração inicial, produzindo então um laser pulsado com mais intensidade e com maior potência. Com isso, essa técnica ajudou no desenvolvimento de sistemas de lasers ultra rápidos, com diversas aplicações, como na realização de cirurgias, principalmente em tratamentos oculares. A técnica vem sendo utilizada em cirurgias LASIK, cujo feixe de luz laser pode cortar rapidamente a córnea do paciente, sem que o tecido ao redor possa aquecer. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre os lasers. Que você também tenha aprendido que a ciência é uma construção coletiva, desenvolvida por esforços tanto de homens quanto de mulheres. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigada por assistir esse vídeo. Esse é o E-Science, onde a ciência é para todos.